O Brasil mudou com o presidente Bolsonaro porque escolhemos o caminho da verdade, a humildade do trabalho. Eu tive a honra de estar ao lado dele participando dessa transformação. Aprendi como se faz e vamos fazer aqui. É Onyx Lorenzoni. Nós precisamos de um governador que fale a verdade. Onyx 22. Nesse domingo eu conto com o teu voto para que a gente possa transformar a vida dos gaúchos e das gaúchas. É para governador Onyx. É o gaúcho que realmente vai representar o nosso estado. Estamos juntos Onyx Lorenzoni. Deu certo no Brasil, vai dar certo aqui no Rio Grande. É meu compromisso contigo. Nosso guerreiro do bem, Capão da Canoa, é 22. É 22. Eu sou Onyx Lorenzoni, é telemagidado. É Onyx governador Bolsonaro para presidente. Estamos juntos, vamos de 22. Domingo é 22 e confirma. Muito obrigado meu amado Rio Grande. É 22, é agora. Para transformar o Rio Grande. Para fazer diferente. Onyx, meu governador. Para defender o Rio Grande. Seja o galo da gente. Onyx, meu governador.